Houve aqui dentro uma discussão muito grande sobre o impacto da inteligência artificial. Como é que se entende esse impacto no Brasil? A inteligência artificial vai contribuir e impactar todas as indústrias. A nossa CEO global, a Gina Homet, disse em alguns dos eventos que ela participou de que provavelmente 9 entre 10 profissões vão ser altamente impactadas pela inteligência artificial. Isso é um fato. Ela traz uma série de produtividades, ela traz uma série de melhorias nos processos de atendimento ao cidadão, de atendimento a nós, consumidores, e é uma realidade. Então, o que a gente tem que estar preparado é como formar profissionais que sejam menos repetitivos e trabalhos burocráticos e formar profissionais questionadores, criativos, que ensinem essa tecnologia a fazer da melhor forma e que permitam, no final, agregar valor ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Você imagina o tanto de espaço que temos dentro da burocratização que existe hoje dentro do governo, como a inteligência artificial e a automação de processos pode ajudar o novo governo a ser mais eficiente, a gastar menos ou gastar melhor, a ter mais proveito dos investimentos que são bem significativos em tecnologia, como é que pode escalar o judiciário ou qualquer serviço ao cidadão como um todo. E as empresas, que todas elas estão vivendo um momento de competição super intenso, não só do mercado nacional, mas das empresas estrangeiras. Então, essa adaptação ou a internalização de que a inteligência artificial tem que fazer parte da estratégia da maioria das empresas, tem que ser algo que será discutido hoje. Porque quem começa agora tem uma curva de adoção que leva um tempo, quem começar daqui a algum tempo vai pegar as empresas já na era exponencial, enquanto eles ainda vão estar começando numa era de crescimento orgânico. Existe inteligência artificial sem computação em nuvem? Existe. É possível montar alguns tipos de algoritmos que vão rodar dentro dos data centers dos clientes ou das empresas sem necessariamente usar a computação em nuvem. Mas o que nós acreditamos é que o mundo, a maioria das empresas, vai ser um mundo de cloud híbrida. Vai rodar muita coisa do Watson dentro da casa dos clientes. A gente fez um lançamento no mês passado de poder rodar nosso setting de inteligência artificial, que é o Watson, dentro da casa dos nossos clientes, ou rodar na nuvem, ou rodar um pedaço na casa deles e um pedaço na nuvem. Então, acho que hoje a tecnologia tem a flexibilidade de rodar na arquitetura que os clientes querem, ser multi-cloud, então não necessariamente você vai estar atrelado a um único fornecedor, a uma única tecnologia, e eu acho que essa é a beleza do que temos hoje. É como é que os clientes podem, e o governo pode, extrair o que é melhor de cada um dos fornecedores, falar num padrão aberto, falar num padrão open source, e conseguir entregar serviços melhores, mais baratos, mais eficientes, tendo dois pontos super importantes em vista. Primeiro, privacidade de dados. Então, a nossa filosofia é que o dado, ou a informação que você ensina ao Watson, ele é de propriedade dos nossos clientes, a IBM não compartilha nenhuma dessas informações com nenhum outro cliente, e ter uma capacidade de tirar viés da inteligência artificial, que é outro ponto super importante, agora que já está num estágio de maturidade maior. Como que a inteligência artificial está tomando as decisões, como é que você pode fazer uma auditoria em cima disso e corrigir potenciais vieses de ensino, que ao longo da experiência, ao longo da utilização, podem ser identificados. Então, os pontos de dados, se é uma propriedade dos clientes, e agora com a LGPD, GDPR lá fora, e a parte de viés, eu acho que são dois pontos super críticos que a IBM sai com a bandeira à frente, mostrando que dá sim, para ter um ganho de produtividade, o uso da inteligência artificial para impactar os negócios de uma forma ética, de uma forma correta, e de uma forma que os dados sejam de dados e propriedade dos nossos clientes, e não da IBM, para uso em algum outro produto, em algum outro serviço. Obrigado.